Boa tarde, nós estamos aqui no gabinete da prefeitura para informar o quadro que hoje se encontra no município de Parintins com relação ao combate do coronavírus. Hoje no município de Parintins nós temos oito notificações, nós temos sete exames descartados e nós temos um exame confirmado. Esse paciente foi recebido no município de Parintins, ele veio da capital do estado, passou por Parintins e em seguida foi para uma pescaria no município de Iamundá. E quando retornou de Iamundá, começou a ter problemas de saúde, procurou o médico Alberto Figueiredo e depois foi encaminhado ao hospital Jofconé. Chegar no Jofconé, com problemas respiratórios e um quadro aparentemente de pneumonia, o doutor Daniel Tanaka recomendou a internação do paciente, o isolamento e em seguida, obedecendo orientações da Suzana, Secretaria de Saúde do estado do Amazonas, nós solicitamos o salva aéreo, que é uma UTI aérea, para a remoção desse paciente para a capital do estado. E ao chegar na capital do estado, hoje pela manhã, foi confirmado o, diria assim, o exame positivo do paciente que se deslocou de Parintins. Portanto, temos que informar a população de que hoje no estado do Amazonas, nós temos 26 casos confirmados, sendo 25 na capital do estado e um, agora o primeiro caso confirmado no município de Parintins. Continuamos trabalhando e atuando permanentemente, passamos a madrugada no porto da cidade, estamos monitorando todos os portos de entrada do município de Parintins, estamos nas ruas da cidade, estamos no aeroporto e trabalhando intensamente para que a gente possa combater o coronavírus aqui no município de Parintins. Nesse momento eu passo a palavra à chefe da Vigilância e Saúde do município, a senhora Elaine Pires, para dar mais informações técnicas. Então, conforme já anteriormente informado pelo prefeito de Parintins, o paciente esteve em Manaus para o encontro de pesca com várias pessoas, no dia 6 de março, e retornou para Parintins através da lancha e em seguida foi para Niamundá, participou de uma pescaria, e no dia 15, ao retornar para o Parintins, ele começou a apresentar os primeiros sintomas, em contato telefônico com o doutor Alberto, ele foi medicado e tudo mais, mas não sentindo melhora do quadro, ele teve uma consulta com o mesmo, que foi justamente solicitado os exames e através disso a questão da investigação epidemiológica relacionada à possível suspeição para o Covid-19. O doutor Alberto acionou a Vigilância Municipal e que ao mesmo tempo acionou também o hospital para a possível internação, e com isso a Vigilância Epidemiológica, a Vigilância em Saúde, procedeu com a coleta da amostra, encaminhando essa amostra para o Laboratório Central, que é o laboratório credenciado pelo Ministério da Saúde, de acordo com as orientações da Fundação de Vigilância em Saúde. Em seguida, o paciente ficou sendo monitorado no Hospital Jofcoen, recebendo os cuidados médicos e de enfermagem, porém evoluiu para um quadro de insuficiência respiratória bastante agravante e, de acordo com a recomendação da Suzana, sendo encaminhado para o Hospital Referência do Estado Delfina Aziz. E, com isso, nós ficamos monitorando o resultado da amostra. Realmente, agora recebemos o resultado oficial por parte do Estado, justamente em relação a positividade do carro. Mais uma vez, nós chamamos e ressaltamos a importância da população realmente ficar em casa, ficar em quarentena. Estamos direto no porto, em todos os locais, nas ruas, no aeroporto, justamente chamando e orientando a população. Mais uma vez, em relação à questão dos bares e lanchonetes, para que realmente fechem e as pessoas fiquem isoladas em casa, justamente na questão dos seus domicílios, com isolamento domiciliar. Pessoas todas estão sendo orientadas. As que estão em quarentena estão sendo monitoradas diariamente. E, agora, é realmente reforçar essa informação para a população. Diante do quadro, mais uma vez, a gente chama atenção com relação à questão dos profissionais. Nós estaremos orientando todos esses profissionais. Já entramos em contato com o município de Manaus, com a Vigilância Epidemiológica de Manaus, para verificação das pessoas que tiveram contato. Assim como nós também já acionamos o Estado para informar. Informamos, na verdade, anteriormente, em relação ao evento que ocorreu em Manaus, e também as investigações procedem lá. Os contatos aqui em Parintins todos já foram acionados, estão todos em quarentena, então, em isolamento, em quarentena, e serão monitorados diariamente pela Vigilância em Saúde. Bom, nós vamos ouvir agora o secretário de Saúde, o enfermeiro preto Rodrigues. Boa tarde a todos. Realmente, nós recebemos essa informação oficial. Nós estamos, nesse momento, com o profeito informando a população de Parintins. Nós estamos trabalhando num plano de contingência já há mais de 15 dias, está para realmente, no trabalho de prevenção no nosso município. Nós temos um comitê de enfrentamento com todas as entidades do município. Nós já reuniamos ontem, a gente já enfatizava essa questão. Assim como a reunião com os profissionais médicos também. Nós fizemos um trabalho e nós vamos fazer algumas mudanças no município de Parintins em relação à questão do atendimento. Inclusive, nós vamos colocar o Hospital Juve Coen como referência de atendimento a todas as síndromes respiratórias do município de Parintins e o Hospital Padre Colombo para fazer todos os outros atendimentos. É importante ressaltar e a gente pede à população que, realmente, um ponto crucial de enfrentamento a esse problema, que é um problema grave, é a questão do distanciamento social. Então, nós pedimos a toda a população que fique em casa, permaneça em casa. Inclusive, nós temos hoje uma equipe de combate a isso, com a parceria da Polícia Militar, Defensoria Pública, Ministério Público, para que aqueles locais ainda que resistem ao fato de que nós temos uma normatização legal do município, um decreto e uma recomendação do Ministério Público para que realmente fechem esses locais, para que nós não tenhamos essa questão de aglomeração de pessoas. Um ponto crucial para quebrar essa cadeia de transmissão realmente é o distanciamento social. Então, nós precisamos da ajuda da população, precisamos de cada um, entendeu? Isso é um enfrentamento em que não só a equipe da saúde, não só os médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares, mas toda a população, ela precisa estar consciente de que é uma situação grave no Brasil, no Amazonas e no nosso município agora, e a gente realmente precisa estar, todo mundo junto, de mãos dadas, para enfrentar esse problema. Então, nós pedimos, recomendamos e pedimos à população de Parintins, entendeu? Mantenha-se em sua residência, realmente vamos ficar em casa, para que nós possamos realmente quebrar essa cadeia de transmissão e minimizar os problemas do nosso município, porque somente com a colaboração de todos nós poderemos sim, entendeu? Ter realmente essa quebra e ter um trabalho eficiente no nosso município. Bem, após a gente ouvir o secretário de saúde do município, a gente volta a recomendar que as pessoas permaneçam em casa, que elas evitem a proliferação do vírus. O vírus já entrou na nossa cidade, portanto, quem carrega o vírus são as pessoas. Se você ficar em casa, se você realmente entrar nesse processo de isolamento social, de evitar estar em grande concentração de pessoas, você não vai carregar o vírus, você vai evitar que esse vírus possa ser transmitido para outras pessoas. Todas as pessoas que o paciente informou, que teve contato na nossa cidade, eles estão sendo investigados e serão recomendados ao isolamento social, ou seja, ficar em casa, esse possível isolado, na quarentena. Então, esse trabalho se dá da vigilância de saúde do município, da secretaria, junto com a Suzana. Nós fomos bastante rápido no processo de atender o paciente com problema respiratório, de isolar o paciente no hospital Jofre Coen e solicitar o encaminhamento, através do Salvaero, para a capital do estado, de acordo com as orientações da Suzana e do governo do estado do Amazonas. O paciente se encontra em uma UTI no Delfim Nazise, mas se encontra num quadro estável. Era o que a gente tinha para informar. Voltando a afirmar de que em Parintins nós temos oito notificações, nós temos sete descartes e um cidadão confirmado que se encontra na capital do estado. Boa tarde.